Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vou responder pra vocês a fim de ano book tag. Essa é uma tag que eu já respondi ano passado, uma tag super legal de fim de ano, assim, com as suas metas de leitura, o que você pretende ler, terminar de ler ou até mesmo começar o ano seguinte lendo. Então eu vou mostrar pra vocês e contar aí quais são as minhas metas, expectativas de leitura aí pra esse finalzinho de ano e também pro começo do ano seguinte. E pra quem é novo aqui no canal, sejam bem-vindos, aproveita pra já se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos. Ano que vem, vem aí com tudo, não é mesmo? Vem aí! Então eu vou trazer muitos conteúdos legais aqui no canal, se você é novo por aqui, aproveita pra já conferir os conteúdos anteriores e já, então, ativar o sininho aí também, deixar um curtir nesse vídeo pra acompanhar os próximos conteúdos. Bom, gente, vamos então pras perguntinhas dessa tag. A primeira pergunta é, tem algum livro que você começou esse ano e ainda precisa terminar? Tem sim, gente, tem um livro aqui que eu comecei já, que é o Os Despossuídos, da Ursula Le Guin. E esse é um livro de ficção científica. É o tipo de livro que eu demoro e enrolo muito pra pegar, pra ler, sabe? Mas geralmente eu gosto muito, geralmente eu gosto de ficção científica, acabo me envolvendo com os livros. Enfim, tem muitos livros de ficção científica que eu amo. Inclusive, uma das minhas metas para o ano seguinte é ler mais ficção científica. Já era a meta desse ano também, né? Acabou não rolando exatamente como eu esperava. Mas eu vou continuar com essa meta pro ano seguinte e esse é um dos livros que eu preciso ler até o finalzinho deste ano, gente. Então, assim, torçam por mim porque eu ainda estou mais ou menos no começo e o final do ano já tá aí, né? Já tá acabando, então eu preciso terminar esse livro. A segunda pergunta é, você tem algum livro primaveril para te ajudar na transição para o fim do ano? Eu não sei se aqui no Brasil a gente costuma fazer essa coisa de transição de uma estação pra outra, de um ano pro outro, assim, muito bem definido, né? Mas tem um livro que eu acho que é a cara, tipo, do verão, não é nem primavera, né? Mas é a cara, assim, do verão, de praia, inclusive a capa dele, né? É a cara mesmo do verão. Que nós temos três mulheres de maiô, né? Então, um maiô bem daqueles antigos, assim. E esse é Amiga Genial, da Helena Ferrante, que é o primeiro livro da série napolitana, da autora. Eu pretendo começar... Não sei se eu vou começar exatamente em janeiro, mas eu pretendo começar o ano aí com essa série, né? Pretendo ler os quatro livros, ano que vem, se Deus permitir. Mas estou confiante, gente, porque esse ano eu li, acho que, três livros da autora. E eu nem esperava ler tantos livros dela, assim, do nada, né? Começar a ler e ler vários. Então, os que eu li eu gostei, pretendo continuar lendo. E esse aqui vai ser um dos livros que, vamos ver, né? Se eu consigo pegar logo no comecinho do ano, enfim. Não sei se vai ser essa pegada de transição, de, enfim, estação ou fim de ano. Mas pretendo ler assim que eu puder no começo do ano que vem. Pergunta número três. Tem algum lançamento que você ainda deseja? Sim, gente, tem um lançamento que eu desejo, sim. Mas eu acredito que este meu desejo não será concretizado aí, né? Ainda este ano, porque o livro está na pré-venda. Ele, na verdade, está na pré-venda em inglês. Nem saiu ainda, tipo, em português, né? Edição em português. Mas eu espero para o começo, né? Para o primeiro semestre do ano que vem. Que é o quarto livro da série Uma Chama Entre Cinzas. Eu tenho os três livros aqui. Li os três livros esse ano. Reli o primeiro, na verdade. Cadê ele? Ele não está aí no meio. Totalmente fora de ordem aqui, né? Mas eu li o primeiro. Reli esse ano. Li os outros dois. Tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards. Se você não conferiu. Se você não deu uma chance ainda para essa série. Olha, é sua última chance, hein? Esse ano dá tempo ainda de ler o primeiro. Gente, é maravilhoso. Eu amei. E eu estou super ansiosa para o quarto livro. E acredito que no primeiro semestre já teremos a edição em português. Então, né? Em inglês o título é A Sky Beyond the Storm. Mas não temos ainda título em português. Porém, estou aqui aguardando ansiosamente. Pergunta número quatro. Quais os três livros que você quer ler antes do fim do ano? Gente, eu estou gravando esse vídeo muito no finalzinho já de dezembro. Não tem condições de eu ler três livros ainda até o final do ano. Porque realmente eu não leio essa quantidade de livros, assim, muito rápido. E eu sou uma pessoa que não faz muitas metas. Assim, geralmente eu faço e não cumpro. Então, assim, eu até evito fazer muitas, muitas metas, né? Eu deixo meio em aberto. E aí até faço, às vezes, alguma coisa ou outra de meta. Eu coloco, inclusive, naqueles vídeos de update de leituras. Que vocês acompanharam aí ao longo do ano, né? De 2020. E eu coloco, geralmente, quatro livros. Às vezes três, às vezes cinco. Mas nem sempre eu cumpro. Às vezes eu insiro outros. Ou troco ou leio mais ou menos do que aquilo que eu coloquei. Então, assim, é uma zona, né? Mas eu não tenho três livros pra mostrar pra vocês que eu pretendo ler até o final do ano. Justamente porque falta muito pouco pra este final de ano. Porém, como eu falei, eu preciso terminar Os Despossuídos. Eu vou terminar este ano ainda, inclusive, essa semana. E eu quero muito começar. E talvez terminar. Se terminar, mas possivelmente não terminar e só, assim, ler o máximo possível, né? De O Poderoso Chefão, esse ano ainda, né? É um livro que eu quero muito ler. Tá numa edição muito bonita. Eu amo os filmes. Eu já falei isso com vocês. Justamente, né? No vídeo de update de leituras agora. Referente a novembro, mas com as metas para dezembro. Então, eu tinha colocado mesmo esse livro na minha TBR pra esse mês de dezembro. Porém, em vista do andamento, né? Aí, das minhas leituras e do fim do ano. Eu acho que eu não vou conseguir. Porque ele tem aí, eu acho que umas 600 páginas. Mas eu vou caminhar o máximo possível neste livro. E se não der pra terminar esse ano ainda, tranquilo. Termino no começo de janeiro. E depois eu trago um vídeo aqui no canal comentando o que eu achei desse livro. Porque eu tô muito, muito ansiosa. E vamos para a quinta pergunta. Tem algum livro que você acha que ainda pode te chocar e se tornar seu favorito do ano? Gente, eu acho que não. Porque, assim, eu li muita coisa esse ano. Então, esses dois que eu tenho pra terminar esse ano ainda. Ou talvez, né? Terminar no começo de janeiro aí. Eu acho que, apesar de serem livros muito bons, eu desconfio que, assim, chocar ou me surpreender muito, eu acho que não vai, assim, sei lá, não vai ser esse estrondo todo, né? Eu acho que eu não vou me surpreender tanto quanto eu já me surpreendi ao longo do ano com várias outras leituras, né? Mas posso estar enganada, não sei. E a sexta e última pergunta é... Você já começou a fazer planos de leitura para 2021? Não, gente. Ou mais ou menos? Talvez? Não sei, estou confusa. Gente, eu... Como eu falei, né? Com metas e planos é aquela coisa, assim, nebulosa, né? Meio vaga e tal. Mas sempre tem alguma coisinha que a gente gostaria de ler, né? Como eu falei pra vocês, eu pretendo ler. Estou olhando pra ele porque a minha coleçãozinha, né? Da série napolitana da Helena Fernandes está ali. Então, pretendo ler a série napolitana. Porém, não me cobrem, né? Sem expectativa daquela coisa, assim, vaga, como eu falei. Mas eu também pretendo terminar aqui a série Bill Hodges, né? A trilogia Bill Hodges do Stephen King. Eu li só o primeiro, que é o Mr. Mercedes. Tem até vídeo aqui no canal. É um romance policial. Enfim, é muito legal. Tem, claro, né? Violência, etc. Porque é Stephen King. Mas é muito legal. Mas não tem terror e tal pra quem tem medo. É realmente uma história policial ali de investigação e crime, né? E tem aqui o Achados e Perdidos, que é o segundo livro. E o último turno. Então, pretendo ler esses dois aqui no ano de 2021. Terminar finalmente, né? Porque tem alguns livros que eu tenho do Stephen King na estante. Tipo O Outsider e talvez algum outro. Que dão spoiler ou contam alguma coisa, né? Da trilogia. Que se passam depois dessa trilogia. Então, eu preciso ler a trilogia pra depois poder ler os outros, né? Então, pretendo ler esse aqui. A série napolitana. E, deixa eu pensar... Ah, sim, claro, né? Continuar com as minhas metas de leitura. Pro Clube Nuvem, pro Clube Vórtice. Que são os meus dois clubes de leitura, né? Que eu organizo. E também pretendo continuar com as leituras conjuntas de Stephen King. Junto com a Duda e a Bárbara. Então, esse ano nós fizemos duas leituras de Stephen King aqui. Que duraram, assim, no total quatro meses, se eu não me engano. Ou um pouco mais. Então, foram leituras que foram muito boas pra mim. Que se não fosse por elas e por vocês estarem lendo junto. Talvez eu não teria feito mesmo esse ano. Então, foi uma experiência muito boa. Pretendemos continuar. E em janeiro, eu acho que se bobear, a gente já começa aí na segunda quinzena. Mais um livro do Stephen King para este clubinho do King. Que nós estamos criando aí. Então, é isso. Essas são as minhas metas, mais ou menos, para o ano de 2021. Fora isso, eu quero deixar bem aberto. Pra eu realmente, né, pegar as leituras aí na estante. Desencalhar alguns livros. E provavelmente, no começo de janeiro, nós já teremos ali o vídeo de update de leituras. Mostrando pra vocês as minhas metas para janeiro, para ver, enfim, né? Então, todos os meses a gente tem esse vídeo. Onde eu, mais ou menos, traço ali umas metas de leitura. E tento cumprir ao longo do mês. E é isso, gente. Pegue respondida. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Gostado de saber um pouquinho de como eu me organizo. E como serão as minhas próximas leituras. Me conta aqui nos comentários se você já tem planos de leitura para 2021. Se você faz realmente ali uma TBR para o ano todo. Se você realmente cumpre. Me conta tudo aqui nos comentários. Vejo vocês, então, nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí